Olá crianças, tudo bem com vocês? Preparado para mais um Conect Kids? Eu estou preparada, estou muito animada e hoje mais um jogo, mais uma história, o que será que nós vamos jogar hoje? Será que teremos convidados? Sim ou não? Mas antes disso eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma parábola que Jesus contou. Eu expliquei que a parábola é quando Jesus conta uma história de comparação, para que as pessoas pudessem entender melhor, Jesus contava uma história. E Jesus contou a história de um homem que tinha dois filhos e o filho, um filho dele disse assim, pai me dá a minha herança, eu quero ir embora. E ele simplesmente falou para o pai isso, que ia embora. O pai deu a parte da herança para ele e falou, tudo bem filho, pode ir. E o filho foi embora, pegou suas coisas, arrumou seus amigos e foi embora. Ele tinha recebido uma boa herança, sabe o que ele fez crianças? Ele gastou tudo com bebida, com festa, com jogo, com videogame, gastou tudo o dinheiro que ele ganhou, toda a herança que ele ganhou do pai dele. Aí, cadê os amigos nessa hora? Os amigos foram embora. Todo mundo abandonou ele, porque ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada para oferecer. E aí, crianças, ele começou a passar fome. Meu Deus, ele começou a sentir fome. Ele precisou arrumar um emprego. E aí, ele foi arrumar um emprego e ele dava comida para os porcos. E aí, ele estava com tanta fome e falou, ai, que vontade de comer essa comida dos porcos. Aí, ele lembrou, puxa, lá na casa do meu pai, os empregados comem do bom e do melhor. E eu aqui, querendo comer a comida dos porcos, será que se eu pedir para o meu pai para voltar, para me aceitar de volta, pelo menos como um trabalhador? Será que ele vai me aceitar? E ele pensou isso. E aí, ele, sem demora, crianças, ele voltou para a casa do pai, chegou lá na casa do pai e ele falou assim, pai, por favor, me perdoa. Eu pequei contra ti e pequei contra Deus. Eu fui irresponsável. Eu não agi corretamente. Eu fui embora. Eu só quis pensar nos meus interesses. Eu só quis pensar em mim. E o pai, o pai, ele ama tanto, não é mesmo, crianças? Não importa o que nós fazemos. O nosso pai e a nossa mãe estão sempre perdoando a gente, sempre abraçando, não é verdade? E esse pai não foi diferente. Ele abriu os braços e falou, vem, meu filho, que bom que você voltou, que bom que você está de volta. Vem! E aí, o pai falou, chamou os empregados, deu uma roupa para o filho dele, calçou ele, pôs uma sandália, pôs uma roupa e falou assim, chamou os empregados e falou assim, façam uma festa, porque o meu filho voltou. Ele estava perdido e agora foi encontrado. E o pai se alegrou e foi uma festa muito grande. Crianças, sabia que Jesus também é o nosso pai, o nosso pai de amor? E ele está sempre de braços abertos nos esperando? Às vezes, nós não queremos mais saber de Deus, nós queremos só as coisas boas que Deus tem para nos oferecer, não é mesmo? A gente só quer saber o que Deus tem para me dar, mas não quer servir a Deus. E aí, quando a gente, de repente, pensa, ah, eu quero viver a minha vida sem Deus, não preciso de Deus, não preciso de pai, vou viver a minha vida do jeito que eu quero. E aí, vocês viram o que aconteceu com aquele filho, né? Deu errado. É assim a nossa vida, nós precisamos de Deus, ele é nosso pai de amor, ele nos ama e ele está sempre de braços abertos, nos esperando, esperando que a gente possa se arrepender dos nossos pecados. Então, crianças, que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa entender que Deus está sempre de braços abertos, te esperando, porque nós precisamos de Deus, você precisa de Deus, eu preciso de Deus, todos nós precisamos dele para viver uma vida em alegria e em abundância. E esse foi o nosso Connect Kids, mas agora, sem demora, vamos para o nosso Gameplay! Vamos brincar! Roda Gameplay, vem Gameplay! Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Alex, a gente vai começar o nosso quiz de perguntas e eu estou aqui com a galerinha, né? Os meninos, o Pedro, o Henrique, o Enzo, a Ana Laura e a Manu. Vamos lá, pessoal? Quem está animado para jogar? Vamos lá, então, vamos ver quem vai ganhar, se é os meninos ou se é as meninas. Bora lá! Vamos lá! Que comecem os jogos! Vamos lá! 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 De novo! Como se chamava a mãe de Moisés? Moisés! Joquebede! Muito bom! Próxima pergunta, galerinha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A pontuação, Pedro Henrique em primeiro lugar! Vamos lá! Vamos lá! Próxima pergunta! Joquebede foi uma muito corajosa e precisou tomar uma atitude para salvar seu filho! O que ela fez? Fugiu com Moisés para uma cidade distante! Entregou Moisés para o faraó? Colocou Moisés no rio dentro do cesto! Resposta certa! Muito bem! Vamos ver quem? Quem está na liderança? Pedro Henrique e Manu e Ana Laura e Enzo em sequência! Vamos lá, gente! Vamos ganhar! E a torcida, meninos, meninas! Como se chamou o homem que adotou o Esther como filha? Abimeleque? Madoqueu? Nabucodonosor? Malaquias! Quem vocês acham? Madoqueu! Vamos para a próxima pergunta! Ponto ação! Ponto ação! Ponto ação! Pedro e Enzo na frente! Verdadeiro ou falso? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Tcharam! Muito bem! Pedro na liderança e seguida Enzo, Manu e Laura! Vamos lá, próxima pergunta! Vamos lá, jogou, tocou, bateu! Como se chamou o primeiro filho de Sara? Benjamin? Isaac? Josué? Jacó? Tcharam! Pim, pom, pim, pom, pim, pom! E... Isaac! Póxima pergunta! Vamos lá! Vamos lá! Quem está gostando desse quiz, gente? Eu! Está boas as perguntas? Bora lá para a próxima pergunta! Quem foi os pais de Jesus aqui na Terra? Quem? Quem? José, Maria, Jacó, Raquel, Boaz e Ruth, Isaac e Rebeca, não? Sim, claro, com certeza! Resposta, José e Maria! Próxima pergunta, gente! Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim! Está muito rápido! Pedro na liderança, Enzo, Manu e Laura! Próxima pergunta, próxima! Qual era a profissão de Jesus enquanto viveu na Terra? Jesus tinha uma profissão? Sim! Era pastor de Ovegas? Não! Era motorista? Sim! Era ferreiro? Não! Era carpinteiro! É... 9, 8, 7... E carpinteiro! Pedro na liderança e Exo em segundo na cola de Pedro, Manu em terceiro e Ana Laura em quarto! Próxima pergunta, vamos lá! O que Deus pediu em sacrifício para Abraão? Quem sabe? Sua esposa Sara? Seu rebanho? Seu filho Isaac? Ou seu sobrinho Ló? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? 10, 9... Seu filho Isaac! Tcharam! E a pontuação continua a mesma! Pedro, Henrique, Enzo, Manu e Laura! Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Próxima pergunta! Qual é o primeiro mandamento da Bíblia? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas? Não comissar as coisas do seu próximo! Honrar pai e mãe! Não furtar! Vamos lá? Vamos lá? Muito bom! Amar a Deus sobre todas as coisas, gente! Próxima pergunta! Vamos lá? São dez perguntas! São dez perguntas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Próxima pergunta! Verdadeiro ou falso? O mês de maio foi o mês da família na Lagoinha Jundiaí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Muito bem! O pódio está com o terceiro lugar, Manu, segundo lugar está com ele, Enzo e primeiro lugar, de novo, novamente, quem, quem, quem? Pedro Henrique! Muito bem! Vocês gostaram, galera? Foi muito bom! E que possamos, na próxima vez, estar brincando, né? Com todos vocês, né? Tchau, tchau! Vamos dar um tchau e até o próximo Connect Guides! Tchau! Tchau!